Gravando. Um, dois, três... Pra explicar... Mas quando que o amor subverte a cena? Como dizer sem falar engodar? Sinto você respirar Tranquila nesse vendaval Congela a imagem e ação nos conduz E por onde vamos na trilha sonora? Nesses silêncios de clube de luz Quando é que o filme estreou? Por que passou tanto tempo assim? Luz se acende, a paixão nos surpreende Chegando só nos letreiros do fim Luz se acende, a paixão nos conduz Luz se acende, a paixão nos conduz Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Sinto você respirar tranquila nesse vendaval Congela a imagem e ação nos conduz E por onde vamos na trilha sonora Nesses silêncios de clube de luz Quando é que o filme estreou? Por que passou tanto tempo assim? Luz se acende a paixão no sofrer de chegando Só nos letreiros do fim Tchau 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 Tchau